Oi galerinha, antes de começar o vídeo eu quero mandar beijinhos para os meus canais amigos E eu quero que vocês talvez se inscrevam nos canais delas Um é Francieli Souza, pode dar uma passadinha lá no canal dela, é muito ótimo E a outra é Leonardo Oliveira, pode passar lá no canal dela E beijinhos, eu também quero mandar beijinhos para a minha amiga Fabrícia Ela não tem canal, mas beijinhos Vamos começar Hoje eu vou fazer um tour pela casa da minha Barbie, que já está pronta Então vamos começar pelo quarto da Valentina Aqui tem uma cama, por enquanto essa caminha é dela Com esse travesseiro aqui que eu fiz Embaixo esse negócio branco que é o colchão E aqui é o cobertor Bom, aqui no quarto dela tem esse celular aqui que eu fiz Tudo é o que fiz, né? Não preciso nem falar nada E tem isso aqui que eu acho que é um perfume, creme de pele, sei lá, só sei o que eu fiz Tem essa linda bolsinha aqui que eu fiz também Elas abrem Eu vou adiantar para o vídeo não ficar longo E tem essa daqui feita com a caixa da pasta de dente Que abre e fecha Que eu também fiz e deu muito trabalho para fazer Aí eu fecho ela com o brinco Coloco Atrás, aí fica assim Aí eu coloco assim de frente E temos aqui o quarto da filha dela Que é a coral A pequena coral Não tem muitas coisas no quarto dela Eu ainda vou fazer uma cômoda para ela Que nem a da Valentina Mas tem esse becinho dela aqui Muito fofo Eu fiz com pasta de dente Eu ensinei a fazer Agora vamos para a sala Na sala tem esse sofá aqui Que claro que não fui eu que fiz Eu ainda vou aprender a fazer sofá E tem aqui essa televisão Que eu fiz com um enfeite de rack Ou estante Eu peguei e colhei um negócio assim Que é para dizer que está passando um filme De barba e vida de sereia E tem esse outro sofá aqui Que eu usei um vaso de perfume E ficou assim Que eu acho muito bonitinho O formato dele Eu uso como fofo sofá Agora vamos para a cozinha Eu ainda estou fazendo A área de serviço Na cozinha tem essa mesa Que eu usei uma taça de sorvete Para fazer como mesa E temos aqui Essa pia de área de serviço Porque eu fiz duas pias Essa daqui eu fiz com caixa de sabonete Para ficar na cozinha E eu fiz uma pequenininha Para ficar no banheiro Bom, temos esse armáriozinho aqui Não ficou muito essas coisas Mas está cheio de coisa dentro Que eu fiz Vamos começar pelos DVD Você deve estar imaginando O que os DVD estão fazendo no armário Que eu ainda não fiz um enxante Bom, tenho aqui Alice no Pai da Maravilha Frozen e a Febre Congelante E Frozen e uma Aventura Congelante E tem todos com DVDzinhos Atrás Então Saiu muito fofinho Vamos mostrar as outras coisas Que tem aqui dentro Tá bem? Aqui dentro tem os pacotes de alimento Que eu não ensinei a fazer ainda Mas eu vou ensinar Se vocês quiserem aprender Tem a farinha O açúcar O pó de café E o sal São alimentos Faltou o arroz Faltou o arroz, pessoal E o feijão Que eu ainda vou fazer As principais Mas por enquanto Só fica nesses aí mesmo Né? E tem aqui Esses pratinhos Muito fofos Que eu fiz Fofitos Fiz esse daqui E Esse E também tem aqui Uma concha Concha não, né? Aquele negócio de pegar a carajé Tem essa espátula De fazer a carajé E tem os meus lindos Tagueres Que eu fiz Que são muito fofos O gafo Uma faca Uma colher Bom O armário Já tá cheio De coisas Agora vamos Para a parte Da casa Que eu achei Que ficou mais bonito E que minha amiga Que tá gravando Achou que também Ficou mais bonito O banheiro O banheiro Bom Aqui tem a pia pequena Que eu disse Que eu tinha feito Né? Essa pia pequenininha Bom Aqui tem uma Bancazinha De Perfume De condicionador Shampoo Tem esse perfume Da Peach E tem esse spray Aqui De axilas Bom Cá tem esse sabonete líquido Tem esse aqui Sabonete líquido Também Tem esse perfume E tem Esse espelho Aqui Esse espelho Que saiu Muito legal E esse pente Que também Saiu Muito legal Se vocês quiserem Aprender Você vai Colocar nos comentários Como eu disse Aqui tem esse tapete Que eu fiz Tem a piazinha Que eu disse Que eu tinha feito Duas pias Uma pro banheiro Em uma para de serviço Tem esse chuveiro Aqui muito maluco Que eu fiz Que eu fiz não Na verdade Foi Fabrícia Que tá gravando O que ela fez Tem esse negócio Aqui de abrir E fechar o chuveiro E vocês que aprendem E eu colei O chuveiro Assim atrás Com a fita adesiva Usei uma caixa De sapato Da Pampilin Pra fazer a parte Do banheiro E saiu Desse jeito Assim A gente coloca Com a fita adesiva Num arame Enfiado Na tampa E fica assim Balançando Muito legal E É isso pessoal Quando eu fazer Quando eu fazer Mais partes Da casa Eu venho com vocês Se vocês gostou Da casinha Da Valentina Dê o seu joinha E se inscreva No canal Tchau